patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Nós temos recursos garantidos que devem levar essa obra até final de junho, julho, e dali pra frente nós precisamos de alguma coisa entre 7 e 8 milhões de reais adicionais pra podermos concluir esse bloco que lá está. E é claro, nós já passamos essa informação ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação sabe que é prioridade da reitoria da UFO essa demanda, no sentido de conseguimos os recursos pra finalizar essa obra, e também estamos solicitando aos políticos da nossa região que se envolvam nesse processo, na sensibilização de autoridades em Brasília, pra que tenhamos os recursos necessários para a finalização desse bloco. Os próximos passos estão relacionados à finalização dessa obra, já existe um projeto concluído por um segundo bloco, que vai se acoplar àquele que lá está, e temos também, deverá ser aprovado ou tramitar pelo Conselho Universitário ao longo desse ano, o plano diretor do campus, que é exatamente, nós vamos então definir como é que vai ser utilizado aquele espaço ao longo do tempo, centros de convivência, novas edificações, acesso à parte paisagística, tudo isso deverá ser aprovado, e aí é claro, nós podemos ter um planejamento muito seguro a longo prazo. O primeiro bloco deve ser concluído quando? Até o final desse ano, se não faltarem os recursos. Patos já ponto com ponto BR, notícias de Patos e região, o seu portal de informações.